Meus amores, meus fragrânticos, tudo bem? Esse vídeo eu vim mostrar pra vocês a minha coleção de miniaturas originais que eu sou completamente apaixonada. Eu vou deixar aqui no box de informações o contato do Edgar Maforte. Eu chamava ele de Edgar Manforte, não é não, é Maforte, tá? Ele tem o WhatsApp, eu vou deixar aqui. Ele tem Insta, ele tem Facebook, mas depois vocês conversam com ele lá. Eu achei mais interessante já mandar aqui o WhatsApp dele. É ele que me fornece essas miniaturas originais, procedência 100% originais. Ele também vende importados, vale a pena conferir. Ele é do Rio, mas eu acho que ele envia pro Brasil inteiro, tá bom? Então, hoje eu tenho uma coleção de mais ou menos 17, 18 miniaturas. Eu sou apaixonada, até porque elas me dão, assim, maior bola, né? Quando eu tenho que fazer, assim, algum vídeo de comparativos e tal. Porque aí eu tenho a fragrância original sem precisar gastar horrores, tá? Além do que o frasquinho é bem similar, então é lindo. Vamos começar pelos Good Girls. Algumas são, algumas volumetria de 5ml, outras de 10, de 7ml, tá? E acho que tem 4 também, tem ml, 4ml, volumetria de 4ml, acho. Então, aqui a gente tem as duas versões do Good Girl, tá? O tradicional, né? E a versão Leisure, Leisure, não sei. Eu sempre me confundo como falo. Na verdade, a diferença está na caixa e nas fragrâncias, lógico, né? Porque um é o flunker do outro. Mas o sapatinho, a miniatura em si, ó, é sempre assim, tá? Tanto faz ser do original quanto a do Leisure, do Leisure, né? Leisure. Ela vem assim, transparente. Mas, na verdade, o perfume, o perfume mesmo, o original, aqui, ó, tá? O grande, né? É assim, na versão tradicional, tá? Mas, no caso das miniaturas, tanto faz o tradicional quanto o Leisure, eles vêm assim, transparentezinho. Tem gente que pinta e fica uma coisa linda, bem igual. Outro que eu sou apaixonada. Esses dois, C8. Carolina Herrera. As duas versõezinhas, olha que lindos. Essa aqui, aquela tradicional. Mas olha que coisa linda. Olha aqui, em relação ao meu olho, gente. O tamaninho do tiquitico. Que coisa linda. Que cheirinho. Olha, não vou me ater muito aos cheirinhos, não, porque é muito perfume. Vai ficar extenso esse vídeo, tá? Com o rostinho. Essa aqui eu não perdi o lacinho, não. Olha que coisa mais rica de mói. Lindos. Carolina Herrera. Aí a gente tem também os dois, da Carolina Herrera. As versões 212 VIP original, né? Woman. E a 212 VIP Rosé. Lindas. Aqui, ó. Que lindo. A original, essa aqui. Rosé. Lindas, né? Ai, eu fico muito louca, eu fico muito babona com elas. Meus filhotes. Eu falo que são os meus filhotinhos. Também temos os dois Jador. Jador. Original e o Joy. Lindos. Eu já sou apaixonada pelo Jador, né? Você imagina. Eu ter o Jador original e ter essas duas. Esse aqui é o Joy, tá? Você vê que ele é um pouquinho mais rosinha, assim. Ele é mais clarinho. Esse aqui. E o EDT. Tá bom? Nina Richie. Lextase. E Rose Lextase. Esse aqui eu tenho o originalzão, né? O grande, né? E esse aqui eu tenho nele. Ele assim, pequenininho. Vamos ver como eles são lindos? Olha que coisinha. Parece uma bolsinha. Esse aqui é o Lextase, tá? E esse aqui é o Rose Lextase. Lindo também. Coisa rica de mãe. Olha. Outro que também eu sou apaixonada pela miniatura e pelo original. Si, do Giorgio Armani. Ai, meu Deus. Esse perfume. É aquele perfume que eu sempre falo, que cheira aquele mel licoroso. Não tem mel desse perfume. Mas ele tem aquele cheirinho de licor, sabe? Aquele cheirinho de bebida. Ambarado, maravilhoso. Olha que coisa mais linda. É o Si. Lindo, né? Lady Million. Olha que coisa. Olha. Eu já mostrei em outros vídeos esses, né? Tem uns aí que já apareceram em outros vídeos. Lady Million da Paco Rabanne. Outro. Classique. Jean Paul Gaultier. Ai, gente. A luz tá maltratando vocês, né? Classique da Jean Paul Gaultier. Esse aqui é o classicão mesmo, tá? O classicão do classic. Olha. Eu sou muito apaixonada. Eu adoro isso aqui. Adoro. Aí a gente tem essa outra fofura, que é a Valentina, do Valentino. Olha isso. Ai, que coisa rica de mãe. Eu sou muito apaixonada por essas riquezas. Nossa, esses barulhos aí. Deletem, tá, gente? Se eu for esperar tudo ficar um silêncio, eu não gravo vídeo nunca. Olympia. Esse no último vídeo aí, acho que a gente mostrou, né? Sobre... A gente falou dos perfumes da MAC, eu acho, né? E aí eu fiz o comparativo. Olha que coisa linda. Lindo, né? Aqui o La Vie et Belle, da Lancome. Tinha um lacinho aqui, que simulava um laço, assim, de pescoço. Eu também não sei onde tá. Era muito lindo. Muito similar mesmo ao frasco grande, tá? Muito calicidinho. Eu acho que é só, né? Deixei de mostrar meu Kenzo World, que eu sou apaixonada. É meu diferentão. Você já imaginou isso aqui, em miniatura? Aquele olho tão enigmático da Kenzo. Enfim, essa é a minha coleção de miniaturas. Espero que vocês tenham gostado. Se eu fosse você, eu ligava pra Edgar e encomendava. Muito interessante, né? Porque você tem uma coleção linda, fofa. Tem as fragrâncias originais, pra você ver como elas evoluem na sua pele. E aí, se você gostar, realmente você vai e embarca num perfume com maior volumetria, gastando mais. Tá, meus amores? Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenha ajudado. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o seu like. Se inscreve no canal. Me acompanha lá no Instagram. Se inscreve lá. Me segue lá. Arroba papo fragrante. Underline Regina Araújo com um A só. Obrigada pela sua audiência, meu amor. Um beijo e até o nosso próximo Papo Fragrante. Que eu venho bater um teste gostoso comigo. Tchau, gente.